RUSHERS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vocês estão no novo estúdio Brush Rush. Se você me acompanha nas outras redes sociais, você viu a saga que foi a pintura dessas paredes, a instalação das luminárias, tudo que eu fiz aqui pra compor esse cenário nas últimas semanas aí que eu estou aqui numa casa nova, gente. Isso é, na verdade, uma grande conquista que eu estou muito feliz de compartilhar com vocês, que é 100% por causa do apoio e da confiança de vocês aqui no meu conteúdo, no meu canal, de não desistir do Guilherme quando ele para de fazer vídeo por um tempo, e principalmente de confiar no meu produto, que são os cursos online que eu venho desenvolvendo desde 2017. Então, quando eu paro pra pensar que são 5 anos trabalhando com isso, e eu consegui atingir essa coisa tão fantástica que é poder ter um lugar meu, um lugar próprio, graças a vocês, eu não sei nem como agradecer, sinceramente, porque é uma alegria muito grande e uma satisfação muito poderosa, sabe? Poder estar aqui com vocês num lugar, finalmente, do jeito que eu sempre quis, sabe? Do jeito que eu sempre imaginei. Porque faz 10 anos que eu pinto parede de azul pra estar aqui com vocês no YouTube, né? Aquela plaquinha ali do Palavra Nerd tá ali, né? Depois de, né? A plaquinha de 100 mil inscritos. E eu encontrei fotos, gente. Eu encontrei aqui, eu tirei prints de vídeos desses últimos 10 anos, né? Esse ano vai fazer, no finalzinho desse ano, faz 10 anos que eu tô fazendo vídeo pro YouTube, falando sobre desenho, sobre arte, sobre pintura. Muita gente fala, né, que dá pra ver a minha evolução, tanto no cabelo, na barba, quanto na gordura, quanto no desenho, né? E vocês tão vendo aí, ó, essas fotinhos que mostram um pouco dessa história, né? Então, eu só queria agradecer de novo vocês aqui no começo desse vídeo, pela paciência, pela audiência, pela persistência e pela confiança no meu material, nos cursos, em tudo que eu fiz, sabe? Pelo apoio com todos os projetos malucos que a gente inventa aqui e nem sempre termina. Muito obrigado mesmo, gente. Eu fico realmente muito, 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 muito agradecido. Mas eu preciso explicar também o que foi que aconteceu nesse último mês que eu fiquei fora, né? Não foi só a reforma desse estúdio. Teve também a mudança pra essa nova casa, que foi uma loucura. Se mudar, de fato, é uma doideira. Mas teve dois outros eventos que aconteceram aí nesse tempo, né, gente? Uma das coisas que ocupou o meu tempo e eu fiquei muito feliz de ceder parte do meu tempo pra esse projeto é o Arte Revide, né? A Arte Revide é a escola que o Doug Lira fundou junto com a Katz e os dois fizeram uma coisa maravilhosa. Eu tô muito feliz com esse projeto, eu gosto muito dele, eu acredito muito nele. E a ideia é falar sobre mercado de trabalho, né? Não falar só sobre técnica de desenho. Porque isso é uma das coisas que aconteceu até no segundo compromisso que teve durante esse mês, desses últimos 30 dias, né, que foi Utopia. E no Utopia, gente, eu vi cada vez mais, né? Eu lembro em 2019, quando eu fui lá, era muito assim. As pessoas mostravam o portfólio. Ele, eu posso mostrar meu portfólio? Pode. E aí eu olhava e falava assim, é, tem que estudar, né? Esse ano não foi isso. Esse ano os trabalhos eram incríveis. Eram incríveis. E a pessoa falava assim, é, tá aí, ó. Eu só não sei o que fazer com isso agora, porque eu não sei como é que faz... Como é que pega emprego agora? Como é que eu ganho dinheiro com isso? E isso foi realmente muito interessante de se ver, porque mostra que a gente já chegou num ponto onde tá mais acessível a informação, pelo menos nesse sentido de como é que aprende a pintar, como é que configura o Photoshop, como é que faz essas coisas, né? Essas informações mais técnicas sobre desenho estão mais difundidas agora. É menos difícil do que era, especialmente 10 anos atrás. Mas a ideia de como entrar nos mercados e como fazer essas coisas ainda é complicado, né? E esse é um assunto que eu sempre tive muito problema pra lidar aqui dentro do canal, porque eu tive as minhas experiências. Eu ficava muito... As minhas experiências são um reflexo legal do que é o mercado, ainda mais no mercado de áreas muito diversas, né? Porque tem... Você pode falar sobre ilustração pra publicidade, ilustração pra animação, ilustração pra editorial, pra games, né? Dá pra trabalhar com desenho em muitas áreas diferentes, né? Essas são quatro só aqui que eu tô listando, porque são as que a gente abordou no curso do Pé na Porta, né, gente? O curso do Pé na Porta é um curso de três meses, onde a gente pega no primeiro módulo, a gente explica tudo que a gente sabe sobre o mercado de trabalho e tudo que a gente não sabe também, porque a gente pegou essa informação de outras pessoas, dos colaboradores da Arte Revid, que trabalham em outras áreas, né? A Paula Cruz, por exemplo, trabalha com arte editorial e deu muita informação útil pra gente, nos ajudou demais. A gente também falou com a Bianca Nazari, que trabalha na parte de recrutamento de pessoas pro mercado mobile, sabe? E a gente falou também... Ó, o Doug Lira, lógico, é um grande exemplo de quem trabalha muito com arte publicitária e com o mercado de animação. A gente tem o Rainer Alencar, por exemplo, que também tá dentro da nossa equipe ali, nos ajudando com informações, nos ajudando com ideias. A gente mostra o que a gente tá apresentando de informação ali pra ele. Ele fala... É aqui, faz isso, faz aquilo. Então, é muito legal poder contar com algo que não é só as ideias do Guilherme na cabeça dele. Então, eu tô participando, junto com um professor, dentro dessa escola, com o Doug Lira, e a gente conduziu as aulas desse conteúdo do primeiro módulo, que é falando tudo sobre o mercado, que a gente entende, né? Dentro dessas áreas, com a ajuda desses colaboradores, pra ter uma visão muito diversa, muito múltipla, sabe? Desse assunto, pra gente não cair no risco de falar só a nossa experiência e a gente assumir que isso é o mercado, né? Então, é muito legal a gente poder fazer essa troca junto com os colaboradores. E o segundo módulo é onde a gente deixa os alunos aplicarem tudo isso que a gente conversou sobre precificação, sobre portfólio, sobre carta de orçamento, sobre comportamento, trabalho em equipe, tudo isso que tá além do desenho, né? Mas que compõe as capacidades profissionais que o pessoal aguarda de um ilustrador, seja num estúdio, seja pra um freelance, né? E a gente, eles vão aplicar tudo isso num projeto de conclusão de curso. Então, tem um TCC, tem um projeto de portfólio a ser criado. E os briefings, né? Foram eu e o Doug que criamos, né? Eu criei os briefings da parte de jogos mobile. Eu ia me divertir muito fazendo isso e tô doido pra ver o que a galera vai fazer. E nesse momento a gente tá no período aí desse segundo módulo, certo? Então, gente, eu e o Doug tavam desenvolvendo a aula. A gente deu mais de 60 horas de aulas juntos ali pra essas duas turmas, né? 30 horas pra uma, 30 horas pra outra. Mas durante o dia a gente também trabalhou muito em desenvolver os slides, os conteúdos e fazer essas conferências e conversas com um monte de gente, né? A gente fácil falou com mais de 20 pessoas aí pra desenvolver tudo que a gente fez nesse conteúdo, nesse período, sabe? Então a gente tá muito orgulhoso do que a gente construiu. A gente tá muito feliz com esse material. E estamos doidos pra ter novas turmas e aceitar novas pessoas. E porque, né, as pessoas que a gente selecionou pra esse conteúdo foram pessoas que já mostravam ali, que entendiam bem de desenho, de pintura. Só o portfólio talvez não refletia muito bem que área ela queria entrar ou que tava acontecendo. É o problema de só ter retrato de personagem ou esse tipo de coisa, sabe? A gente fala, tá, mas pra que serve, né? Então essa mentalidade mercadológica em cima da coisa era o que a gente abordou lá. E eu só tô explicando mais aqui porque eu nunca tive a chance de explicar direito o que que era esse projeto do Pé na Porta. Também porque o Pé na Porta tava nascendo, então a gente também não sabia muito bem tudo que ele ia ser, né? A gente tinha o nosso planejamento, mas agora eu tenho mais critério pra falar sobre o que foi e o que está sendo e o que eu tô esperando que daqui a pouco a gente vai ter também, né? Se tem TCC, tem banca de avaliação. E nessa banca a gente vai ter profissionais das áreas de verdade ali avaliando os portfólios dessas equipes que terminarem esse conteúdo aí. Eu tô muito ansioso pra ver isso daí e pra mostrar pra vocês também aqui num vídeo no canal, chamar o Doug pra gente conversar e mostrar como é que foi porque a gente... A gente passou de alguns limites. Sabe o burnout, gente? Eu tive um encontro com ele. Nossa, eu e o Doug, nós dois ficamos completamente destruídos depois de um período ali. Mas a gente já tá aprendendo a trabalhar de forma mais saudável com o conteúdo da escola, certo? Então, parte da minha ausência é motivada pela essa dedicação que eu reservei pra Arte Revide nesse período. E encavalou junto com Utopia, né? Utopia é o evento organizado pela Escola Revolution, que aconteceu esse ano agora, em 2022, né? Depois de toda a pandemia e tudo mais, né? O último evento ficou on-road e voltou agora. E foi muito legal, gente. Foi uma experiência, assim... Os outros Utopias foram bons, mas esse foi melhor ainda, sabe? Foi um grande abraço mesmo da comunidade, assim, em si mesma. Foi muito legal encontrar um monte de gente, conversar com tanta gente. Principalmente eu e o Doug tivemos a oportunidade, né? De fazer a palestra de abertura do evento. A primeira palestra do evento era a nossa. E a gente tinha que contextualizar o evento. A gente tinha que trazer informações que eram relevantes pro tema, né? Que era a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 22. Um outro 22, né? De 1922. Então a gente trouxe esse histórico também. Falamos junto com isso. E entregamos uma mensagem, que é essa, sobre brasilidade, né? Que tem tudo que a gente tá conversando aqui no canal. Eu e o Doug estamos conversando há mais ou menos um ano e meio sobre esse assunto. A gente conversou com outras pessoas também. Condensamos com o Real Lira, especialmente, né? Que deu ideias muito interessantes pra gente. E o Real Lira está há mais ou menos uns 10 anos na frente do meu e do Doug, assim. No sentido de amadurecer essa conversa. É incrível. Foi muito boa. Foi muito produtiva a conversa com ele. E a gente trouxe essa abertura e a gente ficou muito feliz com ela também. E você deve ter visto aí alguns stories, alguma coisa assim. Infelizmente não tem gravação pra poder mostrar aqui pra vocês, né? Na íntegra, como é que foi. Mas eu e o Doug, a gente quer muito refazer essa apresentação pra jogar aqui na internet também. E, gente, Utopia é uma loucura, uma correria. Do dia 13 até o dia 20 ali, se eu não me engano, eu fiquei lá em Curitiba. E foi essa jornada constante, né? Eu e o Doug, a gente terminou a apresentação mais ou menos 4 da manhã da noite anterior, sabe? Então foi uma loucura completa, assim. Mas a gente ficou muito feliz com tudo que a gente fez. Conseguimos, né? Estamos vivos aqui no final. E, gente, um dia depois de voltar de Curitiba eu comecei a minha mudança. E logo depois eu fiz a reforma aqui desse ambiente. E montei todo o estúdio, certo? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu queria muito ter esse espacinho pra conversar aqui com vocês. Um vlogzinho mesmo. Mas eu não posso terminar um vídeo só com isso, né? É por isso que hoje, aproveitando essa coisa meio nostálgica em que nos encontramos, eu decidi pegar esse Ryu aqui. Dá uma olhada nisso. Esse é um Ryu que eu desenhei em 2013. Tem um vídeo dele no canal aqui ainda. E a gente vai refazer ele com materiais tradicionais ali na nossa mesa, certo? Então é isso aí. Eu vejo você no final. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto